De dia, de noite, de tarde ou na madruga Eu sou aquele cara que o gerenciuga Tô falando de música, do invisível Percepção ativando outro nível, desde temido O grave entra pelo ouvido Desce e chacoalha seu umbigo Deixa as pernas como o trigo Com o vento a balança Com o vento a soprar Seus sentidos Viajando pelo ar Na frequência modular Energia sempre, sempre a rodar Flaminal, sempre, sempre a girar Ok, de dia, de noite, de tarde ou na madruga Eu sou mestiço, acredito na mistura Então, qual é o problema, irmão? Deixa fluir o som, Benegão, equipe de demolição da Babilônia Falhar O mar vem me levando Vou caminhando O barco me levando Sem lamentar vou assim E sem lutar vou assim Assim sem ter um lugar Sem saber onde chegar Sem nada pra me valer Nada da vida a esperar Conhe a manjar nesse mar Vou navegar, vou chegar Há de haver um lugar pra mim Vou navegar, o mar vai me ensinando Vou caminhar, o barco me levando Sem lamentar vou assim E sem chorar vou assim Assim sem ter um lugar Sem saber onde chegar Sem nada pra me valer Nada da vida a esperar Mantenha a esperança Viva dentro do seu coração Viva Mantenha a chama acesa dentro e fora do salão Sempre na positividade Cumpadi, que é onde estamos Pro alto e avante Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos 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 Rio de Janeiro, Brasil Ok, meu amigo Obrigado Obrigado Beiro do Tambor Beiro do Tambor Essa é a vaqueta O mundo do jeito que tá, as coisas do jeito que tão O mundo do jeito que é, as coisas do jeito que são Pra desistir é muito fácil Joga a toalha, vende a bandeira e corre pra braço Vai, o monstro é grande sim, mas não é invencível Pois esse império é ativo e perecível Mas dependente disso, faço o que tu acredita Pois o mundo fica mudo a cada alma que abdica disso O mundo, panela de pressão Panelinha de pressão Panela de pressão Várias tensões, várias situações O mundo, panela de pressão Panelinha de pressão O mundo, panela de pressão Várias tensões, várias situações O mundo, panela de pressão Panelinha de pressão O mundo, panela de pressão Várias missões, várias situações O mundo, o mundo, o mundo Várias tensões, várias situações O mundo, panela de pressão O mundo, panelinha de pressão O mundo, panela de pressão Aquela dívida de uns anos atrás está bem viva Você não lembra mais aquela dívida De uns anos atrás está bem viva Você não lembra mais Hum, hum, hum 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 A sua justificativa é o ensino escolar Não aprendeu a dividir Só quer multiplicar Amigo, chega de conversa Já estou passando mal Resolveremos esse cálculo No Distrito Policial Porque a taxa é zero O juro é alto Vamos conversar Passar cimento, pagamento Vamos negociar A taxa é zero O juro é alto Vamos conversar Resolveremos esse cálculo Passar cimento, pagamento Vamos negociar Aquela dívida De uns anos atrás está bem viva Você não lembra mais Aquela dívida De uns anos atrás está bem viva Você não lembra mais Aquela dívida Dívida De uns anos atrás Dívida Opa, plasma de cão Plasma humano Põe 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 Obrigado.